O acidente aconteceu às três horas da madrugada Bateu o carro e morreu por nada a sua namorada O acidente aconteceu às três horas da madrugada Bateu o carro e morreu por nada a sua namorada Aí, ó, tá ficando bonito o negócio, ó Essa é as músicas do Bito aí, ó Tá louco Tudo limpinho aí, ó Tudo limpinho aí, ó Aí, ó, tudo limpinho, ó Assim que é bonito de ver as coisas, ó Aí, ó, ó Ó, é tudo limpinho, ó Ó, ó Ó, ó 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 Se inscreva no canal.